Ó, eu tô aqui num vídeo um pouco diferente, eu não tô jogando hoje, também não vlog também, porque, sei lá, é meio vlog, né? Eu tô no mato, dá pra perceber aqui, ó, eu tô no mato, mostra ali, ó, tô no mato, tá um climazinho de montanha, na verdade eu estou nas montanhas, eu tô em Teresópolis, tava com calor do cacete no Rio de Janeiro, vocês que moram no Rio de Janeiro, não sei se todo mundo aí que me segue mora no Rio, mas algumas pessoas devem morar e, pô, bateu o recorde esses dias, tava 43 graus no Rio de Janeiro, aí eu falei, pô, vou fugir disso no final de semana, vou tentar correr, né? E melhorou um pouquinho lá no Rio que eu fiquei sabendo, mas eu vim pra cá, aqui deve estar uns 17 agora, 18, tá garoando, a chuva, ela também não tem direção essa porra, a chuva vai cair de cima, ela, tipo o bidê, vem de baixo a porra da chuva, tá ligado? Porque aqui, ó, tá vindo uma névoa na minha cara agora, e isso é gostoso, eu tô aqui num chalizinho, tô eu, minha namorada, a gente alugou aqui num lugarzinho, tá aqui pra descansar no final de semana, tem pouca tecnologia, mas tem uma TV com vários canais, tem Telecine e HBO, tá vendo os filmes, tá dando jack-chan agora, bater o correto, e é o seguinte, é só um aviso, é, eu vou fazer umas mudanças aí no canal, eu não sei agora se vai ser uma semana ou na outra, mas eu tô cansado daquele banner que vocês estão vendo, que eu gosto muito de coisas do espaço, então por isso que tem aquele banner lá, assim, que aparece a terra e tal, mas eu vou mandar aquela bodega, eu vou também começar a fazer umas thumbs, porque eu tava olhando os vídeos e, realmente, feio pra caralho, você ficar olhando pra uma porrada de coisa, que vem uma imagem aleatória de algum jogo que eu tô jogando, entendeu, e possivelmente esse vídeo mesmo vai ter uma imagem minha, tipo, aleatória também, então eu vou começar a fazer algumas thumbs, alguma coisa, tipo, meio padrão, pausar direto em tudo, e vai ser mais ou menos isso, tá, é, só isso mesmo, talvez eu faça mais algumas lives, jogando PS4, que é bem fácil de fazer, a galera assiste, fala que rola de boa, e eu também vou procurar saber se lá onde eu moro, lá em Anchieta, tem alguma onda larga melhor de upload, porque a Anete lá, ela não tem upload muito bom, e por isso que fica um pouco cagada, tem que fazer o streaming com o vídeo bem cagadinho, então, é isso gente, vou ficando por aqui, valeu, e, sei lá, ó o Motoboy, tchau!